Música Lance as redes mais a fundo é a grande proposta que Jesus dá àqueles seus amigos que estão ali numa pesca sem sucesso Quantas vezes na nossa vida nós estamos assim, né? Remando, pescando aqui na superfície das nossas necessidades e deixamos de ir mais a fundo aonde talvez a gente encontre peixes de melhor qualidade É Jesus nos convidando hoje a vivermos essa ousadia pela causa do reino de Deus Muitas vezes na vida humana é preciso a gente dar passos mais profundos acreditar que temos tantos outros lugares para chegar e que Ele possa nos ajudar nessa nossa caminhada Que Deus abençoe você Música Música